Parece meio um verbo pra ficar menos agressivo, mas isso pode ser um mapa. É a mesma coisa. É, é de melhor. Eu tentei, você tentou, o padre dos balões tentou, voar também, chegar em algum lugar. Minha morte foi estúpida, mandei você, você matou, morreu pedindo pra ficar na vida. De merda, de porra nenhuma, mente o meio, no meio baus, no meio inferno, no meio rock e roll, o modelo completo sem sal, completo sem sal. Meu paladar se preparou pra degustar barato. Hoje eu troquei a minha janta por cerveja e por você. Hoje eu troquei meu coração por um gelado, fudido, enlatado. O contato do Amazon por uns trocados, o meu feito pra irritar pessoas ao meu redor. Ao meu redor. Hoje eu troquei o meu redor. De merda, de porra nenhuma Eu meti o brilho, o meu bárbaros, o meu inferno Eu meti o rock'n'roll, o madalho, completo sem sal Completo sem sal Eu meti o brilho, o meu inferno